E aí, um, dois, teste, gravando, tá um podcast. Como é que tá a minha voz? Tá meio grave, tá meio... Porque eu tenho uma voz meio de locutor mesmo, né? Eu nasci pro negócio. É? Todo mundo diz isso pra mim. Eu mando áudio de manhã, o pessoal se arrepia. Ui, bebê, me conta. Aí, preto, podemos ir. Ah, eu não sei. Também não é esvosa. Fala, rapaziada. Estamos chegando, então. Tá um podcast na área. Tô com ele aqui, Luiz Francisco da Rosa Sabino, o popular Chico Show. É ele mesmo, não é? É ele mesmo. Estamos on. Tu também tá on? On e roteando? Tá todo mundo online, Chicão. Diego, eu quero começar. Vai, vai. Porque tu tem essa mania que é só tu que fala. Vai que é tua, Tafarel. Tá igual falsão. O que que é o Tão Podcast, Diego? Então, Chicão, Tão Podcast é um projeto novo, né? A gente tá começando agora aqui, né? É um projeto que partiu da vossa senhoria, né? Se eu estiver enganado, já me corrija. O senhor teve essa ideia e eu também já tinha ideia. Eu sou um eterno apaixonado por rádio, comunicação. Brinco, às vezes, de ficar fazendo algumas narrações no WhatsApp, enfim. E aí, topamos a ideia, definimos o nome e vamos aqui trazer histórias que inspiram. Histórias que inspiram. É isso aí. E tu podia ser, tranquilamente, o primeiro convidado do programa. Mas não sei se eu teria essa honra toda, né? Não, a tua história é inspirar. É, não sei se eu teria essa honra toda, mas alguns causos, como diz a minha avó, alguns causos, a gente tem alguns causos pra contar, né? Eu conheço o Diego desde... Ixi, puta merda. Quando eu tinha cabelo e alisava, era feio aquilo lá, né? Mas tu não era meu amigo, tu não me avisava, né? Nunca falasse pra mim, tu dizia que era bonito ainda. Porque eu tinha medo de trazer uma coisa ruim pra tua vida, um trauma, uma coisa. Eu conheço o Diego faz algum tempo já, desde quando o Diego usava o boné branco da elétrica, viradinho, meio sampa-crevo pro lado, assim. E a Galapolo preta da Lacoste. Nunca caia aquele look lá, né? Mas sempre, né? O Diego do Manga Rosa, do Pagodier. Pagodier, gostoso. Mas então, Diego, esse podcast, eu queria que tu explicasse, ele é voltado pra área empreendedora. É, essa é a nossa ideia, né? Todo mundo, a gente começou a criar as contas e pensou, quando é que começa, quando é que começa, qual que é a ideia? Hoje de manhã, inclusive, o amigo nosso, o Bita, disse, cara, o que é o humor, o que é que é? Eu digo, cara, na verdade, a proposta nossa é Histórias que Inspiram. Então, Histórias que Inspiram pra trazer pras pessoas a ideia de que não precisa tu nascer em berço de ouro pra tu empreender e tu conseguir conquistar as coisas que tu deseja na tua vida, né? E a gente tem pessoas em comum nossas e pessoas conhecidas estadualmente pelo Brasil de que começaram do nada, começaram do zero. Muitas dessas pessoas utilizam hoje o digital pra rentabilizar. A benção digital, a benção, né? É, instagramers e companhia, muita essa área do gamer também. Então, é isso que a gente quer trazer, pessoas dessas áreas que possam também falar da sua vida, falar como é que começaram, como é que estão e com aquela pitadinha de humor que é sempre gostosa, né? Não precisa nascer em berço de ouro e não precisa estar pronto, né? Não. Porque eu acredito que eu tiro por mim. Eu, quando comecei, não tava pronto. E ainda tô no começo da minha caminhada, né? Tô empreendendo por conta há uns dois anos e meio, três anos. Tu já tá um pouco mais que eu, mas acredito que quando tu começou também não tava pronto. Não, não. Tu deu o primeiro passo sem estar pronto. Isso é importante, né? As pessoas, muita gente hoje fica presa por... Ah, não tô pronto ainda. Ah, mas o pulando lá já tem faculdade disso. Ah, mas o... Mas a gente não precisa disso pra começar. Não, não. Ninguém tá pronto, né? A gente engatinha, depois a gente começa a andar, depois a gente começa a comer, depois a gente já começa a ir pro banheiro sozinho. Então, tudo na vida a gente vai aprendendo. Então, claro que a convivência, as pessoas que tu convive no dia a dia, desde quando é criança, adolescente, a fase adulta, te influenciam, né? Então, tu consegue decorrer do caminho e ir percebendo as coisas que vão acontecendo contigo e tu tentar buscar aquele caminho que pra ti é o ideal, assim. Mas eu sempre digo que tu, Chicão, é um vendedor. E eu, no meu negócio, nas empresas, também sou um vendedor. Porque eu sou o cara do relacionamento. Claro, tem a parte de gestão que tem que ter, né? Mas eu sou um vendedor. Eu sempre digo, ah, digo, tu faz o que não. Eu sou um vendedor. Um vendedor. E tu é um vendedor. E eu, não é porque tu tá na minha frente aqui, mas o Chicão é o melhor vendedor que eu conheço. Eu tô enganado. Obrigado. Eu também acho. É ou não é? É, mas aquilo que a gente tava conversando antes ali é... Eu acredito que tu também tem isso. A gente tem isso em comum. Que a gente, mais do que vender, a gente entrega. E a entrega, ela é muito importante, né? É isso aí. E quando a pessoa compra, o mérito é do vendedor. Eu fiz uma venda aqui e vendi um iPhone. O mérito é meu. Mas quando a pessoa me indica, quando ela faz a propaganda, quando ela recompra comigo, o mérito é da entrega. É, mas tu... Que eu atendi bem, que eu fiz um pós-venda, que eu fiz... Isso. Mas tu tem um diferencial, Chicão? Tu, e que eu tento também sempre ter, é entregar pro teu cliente muito mais do que ele tá comprando. Porque eu comprei um iPhone contigo, por exemplo. Tu não vai lá e me vende um iPhone. Além de todo o atendimento... Comprou mesmo, né? É verdade. Comprou mesmo, comprei dele. Então, além de todo o atendimento que tu dá, que é de primeira linha, que é um cara extrovertido, atencioso, que cumpre com aquilo que fala, tu entrega um pouco mais. Tu faz a transferência de dados, dá uma película pro cara. O cara tá com algum problema. Não, vou tentar te ajudar e resolver. Se demonstrar disponível pra resolver os problemas. Entendeu? Assim como na minha empresa também, a gente sempre busca entregar pro cliente mais o que ele contratou de serviço nosso. Porque eu acho que é uma forma de tu também propagar o teu nome. Tanto que a maioria dos clientes que a gente tem hoje, por exemplo, são por indicação. Eu não saio, boto uma pasta embaixo do braço. Ah, hoje eu vou sair pra vender. E vou batendo na porta. Oh, sou fulano de tal. Trabalho de um... Porque a indicação, ela vai acontecendo. E quando a pessoa te indica pra alguém ou pra alguma empresa, ela tá emprestando o que ela tem de mais valioso, entendeu? Então, se a partir do momento que as pessoas estão te indicando, tu sabe que tu tá no caminho certo também. Então, esse primeiro programa, nós estamos apresentando... Primeiro programa, falando... Apresentando o propósito do programa. Já aceleramos na terceira, né? Já... Na semana que vem vai ter alguém aqui. Vai ter. Então, pessoal, já vamos explicar pra eles. Não, mas não fala quem vai ser. Não, não. De forma alguma. Tem que adivinhar. Vai nas redes sociais. Também vai lá no Instagram. Tá on podcast no Instagram. E também deixa lá tua indicação. Quem tu quer... Gostaria que a gente trouxesse aqui no programa, pra bater um papo também. Porque a gente já tem uma lista, mas essa lista também... Não, mas não pode fazer... O programa, ele é voltado pro empreendedorismo, né? Pra pessoas que empreendem de alguma maneira ou que monetizam através do seu negócio. Isso aí. Pra fazer igual um amigo meu ali que não trabalha, acorda meio dia e me manda uma mensagem. Opa, quero ir no podcast de novo. O que houve? Abrir-se um CPJ? Eu não sei. É, não precisa necessariamente abrir um CNPJ, mas tem que ter uma história que... Tem que ter uma história que inspira. Que inspira. É isso aí. É isso aí. O cara acordar meio dia não vai inspirar ninguém, né? Diego, fala um pouco do teu modelo de negócio. É, então... Quem ainda não conhece, né? É difícil, né? Eu tenho uma agência de publicidade, eu e meu sócio, o Ulisses da Luz, meu parceiro. E a gente tá há cinco anos já trabalhando e crescendo a cada ano e no caminho certo de desenvolvimento. Então, eu sempre digo que a nossa missão é fazer com que pessoas e empresas deixem o seu legado, né? Porque quando tu fala em deixar o seu legado, não é tu deixar dinheiro, não é tu deixar propriedades, nada. Eu acho que o legado que cada um deixa são as boas coisas que faz na vida, né? As conquistas importantes que se tem. Então, nas empresas a gente busca fazer com que elas deixem o seu legado, né? Mais do que rentabilizar, ganhar dinheiro, fortalecer a marca e deixar patrimônio, enfim, pra quem vem gerir as empresas depois, é fazer com que cada um deixe o seu legado, entendeu? Então, é nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. No ramo de comunicação, nós como agência de publicidade, somos uma das poucas agências de publicidade aí da nossa região com certificado de capacidade técnica nacional, né? E a gente vem trabalhando com humildade, botando o pezinho aonde a gente alcança e com um planejamento muito certo, uma visão muito... E eu e o Liz temos uma sintonia muito grande nisso, que a gente sabe até onde a gente quer chegar e o que a gente precisa fazer pra chegar até lá. Então, acho que independente do negócio, do teu negócio é a mesma coisa. Tu sabe onde tu quer chegar e tu sabe o caminho que tu vai precisar percorrer pra chegar até lá. Mudou muita coisa daquele Diego do Boné da Elétrica e da Gola Polo da Lacoste pra esse Diego de hoje? Na essência, não mudou absolutamente nada. É, os amigos são os mesmos, né? Tá sempre na mesma roda, no mesmo churrasco, no mesmo lugar. É, na essência é o mesmo, mas nas atitudes e nos pensamentos, nas ideias, a gente evoluiu bastante. Assim eu acredito, né? Por tudo que a gente vem passando e assim é na vida de cada um, né? Acho que o cara vai trabalhando, vai ficando mais experiente, começa a pegar alguns trejeitos, enfim. E sempre pra evoluir, pra conquistar, pra... Eu sempre digo, ah, digo, mas o que que é... Não, não, acho que o cara tem que viver bem, no sentido de viver bem e viver em paz consigo mesmo, com a família, com os amigos e poder fazer aquilo que gosta. Né? E às vezes aquilo que gosta é jogar um futebol na quarta-feira e comer uma carne até às onze horas e ir pra casa. Não precisa de você sair pra França, pra Paris, ver um jogo do Neymar, nada, também que não seria nada ruim, né? Seria bacana. Ó, arroba Ney. Arroba Ney, fala Ney. Ô Ney, então vai marcar nosso Instagram lá, que vai dar um problema, hein, aqui. Mas a ideia, a ideia é essa, Chicão, é viver em paz, viver bem. Viver com quem a gente gosta. E sempre desde o início foi tu e o Ulisses? Sempre. O Ulisses passou um período, fora do país um período, e a gente foi tocando, ele voltou, e depois que ele retornou, a gente teve um crescimento estupendo, assim. É, a história do Ulisses inspira, vamos convidar o Ulisses, né? É, tem convidado. Ele ficou onde, teve aonde? Qual foi o país? Ah, o Ulisses teve na Alemanha, né? Será que sai alguma palavra, uma frase, alguma coisa? Ah, diz ele que o básico sabia arranhar, não sei. Ô idioma difícil, tá no alemão, né? Foguinho, nosso amigo tá lá agora. É, Foguinho tá lá na Alemanha? Tá na Alemanha. Achei que era na Itália, na Alemanha. Diz ele assim, ó, Chico, tu sabe o que é não entender nada? Ele falou, é o que eu passo aqui, ele disse, eu não entendo nada. E Diego, quando que tu... Porque sempre tem alguma coisa que marca, na minha história teve. Quando que tu, assim, ó, é isso que eu quero, é esse ramo. Porque tu já trabalhava com comunicação na prefeitura uma vez, né? Cara, é, eu desde pequeno sempre fui um cara de comunicação, assim, de interagir com as pessoas, de trocar ideia, de tá fazendo piada, de tá trocando, se relacionando mesmo. Sempre foi assim desde pequeno. Então, na medida que o tempo foi passando, comecei a trabalhar no setor público, sempre na área de comunicação. Então, comecei minha faculdade de jornalismo, depois, em função do trabalho que eu tinha no setor público, eu precisei trancar essa faculdade. Mas eu continuei trabalhando e tal, e depois iniciei, então, a faculdade de administração, que é uma coisa de gestão que eu gosto, com ênfase em marketing e publicidade. Então, a gente foi tocando, tocando, e aí fui me aperfeiçoando cada vez mais, né? Mas a comunicação sempre teve comigo, assim. Então, a partir do momento que eu saí do setor público, eu já tinha agência montada, e no outro dia eu fui pra lá trabalhar. E aí foram, isso fazem mais ou menos uns 5 anos. Era lá na... Aquela perto da... É, bem no centro, no centro de Sara. E você que tá nos ouvindo lá no Macapá, Sara é uma cidade aqui no interior do sul, de Santa Catarina. Pessoal, eu sei que vai ter acesso... O pessoal de fora! É, porque, ô Chicão, isso aqui é pro mundo inteiro, então é pra regionalizar. Tomara, né? Tomara que essas histórias inspirem, né? Não, mas já tem... Pessoas do mundo inteiro, né? Já tem muita gente na expectativa... Tem muita gente que começou a trabalhar com marketing, com comunicação. E eu digo aqui da região. Pessoas que têm agências menores. E elas não... Hoje, olhando o Diego Ulisses, a legado de comunicação, elas não imaginam que a legado começou da maneira que começou. Sim, sim. Não imaginam que... Não, não, não. Porque as pessoas, elas... Costumeiramente, elas só veem o superficial, né? Aham. Não, não. Não, o cara hoje tá bem, o cara tá... Não, não, não. Ainda não tamo bem, mas já foi bem mais difícil, né? Foi bem mais difícil. Salinha alugada por 500 pila, um notebook de casa, não tinha... Tinha o que fazer. Hoje, a gente tem uma equipe gigante, no melhor pé da cidade, com equipamento de ponta. Tudo que tem do bom e melhor, a gente tem lá, né? Então, mas foi assim, devagarinho, cara. Como eu falei anteriormente, a gente engatinha, caminha, começa com medo, depois começa com uma banho sozinho. E no negócio é assim também. Ninguém vai começar por cima, né? Por mais quem tenha... Quem tenha... O que foi? O diretor, diretor... O diretor já tá letrando, Chico, bota a roupinha aqui. É que eu tô acostumado com o microfone, aquele do Zé Bonitinho, que desce aqui, ó. Garotas do meu Brasil. Garotas do meu Brasil. É. O diretor tá ligado aqui. Tá longe agora, como é que ficou? Agora ficou gostoso. Opa, bacana. Agora ficou gostoso. Onde é que eu tava mesmo? Obrigado, casei. Onde é que eu tava mesmo? Mas... Tava dizendo que a gente, nos negócios, são assim, a gente... É, então... Nasce... Isso, então hoje a gente vai. E eu queria saber de ti, assim, Chicão. Começar se... Tu sempre fosse um cara da venda, né? Sempre foi. Vendedor, 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 vendedor. Daqui a pouco tu, pá, vou montar o meu negócio. É, eu costumo dizer que o negócio, ele nunca... Existem pessoas que tu já vê... Eu tenho um sobrinho, ele tem 12 anos. Ele compra uma bicicleta por mil e vende por mil e quinhentos. Opa. Ele sempre tá fazendo isso aí. E ele tá sempre com dinheiro no bolso. Certo. Não trabalha em lugar nenhum. Mas ele... Já leva jeito pro negócio. Ele não descobriu ainda. Sim. Então eu acho que... Mas tu já percebeu, tá? Eu já percebi. Porque eu era assim quando eu era pequeno. Sim. Lá em Siderópolis, onde eu morava, tinha Gorete Moda Exclusiva. Ainda existe lá a loja. Aham. Fazendo propaganda de graça por enquanto. A Gorete. Depois manda um oi pra mim no WhatsApp. Eu tenho direito de fazer uma também. Depois eu vou ver alguém. Então tá. Vou ficar batutando aqui. Qual é o parceiro? E na Gorete tinha... A minha mãe tinha conta na Gorete. A minha mãe tinha um salão de beleza. Que a Gorete fazia o cabelo no salão da minha mãe. E eu comprava os bonés na Gorete. E estudava no rogacionista. Eu ia pro rogacionista com boné. Comprava na Gorete por 12, 15. E vendia por 30, 40 no rogacionista. Já era o cara do câmbio já. Então começou o negócio aí. E aí eu guardava o dinheiro que me sobrava. Ia lá e comprava outro boné. E usava. Porque o que chama atenção... Geralmente, por exemplo, eu trabalho com eletrônico hoje. Com importação. Eletrônico e perfume. Nós atendemos... Nossas plataformas de venda são Instagram, Facebook e WhatsApp. Nós não anunciamos OLX e Mercado Livre. Porque hoje em dia tá muito... Tá muito prostituído. E tem muita gente tentando dar golpe. Certo. Então essas são nossas plataformas de venda. Mas eu acredito que isso não começa agora. Isso começa quando eu era pequeno. Mas chega uma hora que vira uma chave. Eu tava um dia... Eu tinha apenas conhecido a Carol, que hoje é minha esposa. Na época tava me conhecendo. E eu tinha 24 anos. E eu tava assim. Eu era aquele cara que vendia qualquer coisa. Tu chegava pra mim e dizia assim... Eu acho que não, eu tenho um cachorro pra vender. Eu disse, manda foto do cachorro. E aí tu mandava foto do cachorro e eu botava no meu Instagram. Vendo o cachorro, marca tal... Marca não, raça, né? Raça tal, 40 quilos, todos os dentes na boca. Então eu vendi o cachorro. E aí a Carol começou... Porque a mulher é própria dela. Ela tem um... Uma sensibilidade diferente. Ela tem uma sensibilidade diferente da do homem, né? Ela enxerga o negócio e ela diz assim... Não, não é assim. Tu tem que te posicionar no mercado com algum segmento. Eu vendi eletrônico já. Eu trabalhei... Não dá pra tu anunciar um iPhone no outro dia um show show. E aí quem faz tudo não faz nada. O jogador que joga em todas as posições, quando tu precisar de um lateral, tu não vai chamar ele. Vai chamar o lateral. É isso aí. Então quem faz muita coisa acaba não fazendo nada. E eu era assim. Aí a gota d'água foi que eu vendi uma casa em cima do caminhão. O cara disse, eu tenho a casa pra vender aqui. Arranquei da minha mãe. A mãe dele morava atrás da casa dele. E ele mandou a foto do caminhão com a casa meio assim ainda. De lado. De lado. Aí eu digo assim, me manda a foto. E aí vendi. Vendi a casa em cima do caminhão. Aí a cara disse, eu não acredito. Vendesse a casa e falei, vendi a casa. Aí ela pegou e disse, não, mas agora é o seguinte. Se tu quiser continuar vendendo casa, tênis e cachorro... Além do eletrônico, tu monta o Instagram pra ti. E esse Instagram que é da empresa. Central do importado. Central do importado. Na época eu lembro que eu vendia e o dinheiro que eu pegava era pra festa. Porque eu era solteiro. Imagina. E queria aproveitar a vida. Minha cabeça pra aproveitar a vida era incendiar, né? Sim. E aí todo o dinheiro que eu vendia eu pegava e botava ali festa e tal e tal. E a Carol pegou e falou uma coisa pra mim. Você não tava junto? Tava só nos conhecendo. Não, távamos junto. Mas ela já me amava. Porque... E tu não amava ela ainda? Não. Foi depois, né? Ela primeiro depois. Ela primeiro, com certeza. Imagina. Nunca sou mais imaginável. Isso aí é faz notar, né? Mas é... E aí a Carol disse assim pra mim, ó. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Porque daí a gente... Nós ficávamos juntos uns dias na semana e outros dias eu saía. Saía sozinho. Ela disse assim, tu já tem 24 anos. Daqui a 10 anos, tu já não tem mais com idade pra... Pra tá brincando do jeito que tu tá hoje. E tu não construiu nada. Ela falou isso pra mim. Na época eu morava sozinho. Na minha geladeira tinha um saco de pão de sanduíche. Um pacote de mortadela. Fazia uns seis meses que tava lá. Meu Deus. Duas forminhas de gelo. Jesus. E açúcar dentro da geladeira. Ela falou isso e tu toma. Ela assim... Tu tem 24 anos e tu não construiu nada. Certo. E eu comecei a olhar ao meu redor. E muitas pessoas de 24 anos já voando com seus negócios. E eu com o potencial que eu tinha. E que eu tenho mesmo. Isso aí não é... Ah, o cara não é o mídia. Não, eu sou o vendedor. Eu tenho potencial pra isso. Não, não, não tem. Tem cara que é jogador de futebol e que nasce com aquilo ali. Ele é bom naquilo ali. Pois é, tu tentou, né? Seu jogador também não deu. Igual eu, né? Tentei empresário ruim, né? É, empresário ruim não adianta. E não era igual hoje uma teta. Não, não. Eu vou ser igual aqueles velhinhos que ficaram a beirada do Alambrá. Dizendo no meu tempo. Eu corria duas horas seguidas. Meu pai dizia, se tu jogar 10% que eu jogava... É? Nunca jogou no Garelo. Jogava lá no time do Latão, mentiroso. Então, e ela pegou e disse pra mim, tu não construiu nada. E eu olhei, comecei a olhar ao meu redor e eu... E tu puta merda, não construiu mesmo. Eu disse, cara, eu tô com 24 anos, não construí nada. Todo o dinheiro que eu tô ganhando eu tô botando fora. E muitas pessoas... Porque a gente não pode olhar... As pessoas que empreendem mais velho, elas não podem olhar pro cara de 18 anos e pensar assim, putz, o cara tem 18 anos, eu já tenho 26, 27 e não fiz mostra nenhuma. Não, cara, porque tipo assim... O cara fez alguma coisa apesar da idade. Sim, claro. Porque não é fácil empreender na juventude. Não. Então, eu olhava pro pessoal de 24 anos que tava fazendo e disse, ah, os caras já fizeram tudo isso apesar de novos. Né? A gente não pode se olhar dessa maneira, desse parâmetro aí. É isso aí. E aí eu... Aquilo ali virou uma chave. Eu já trabalhava com eletrônico. Trabalhei 3, 4 anos. Com eletrônico, já tu conhece a minha história. E foi ali que eu aprendi tudo na loja que eu trabalhei. Aprendi tudo de eletrônico. Quando eu entrei ali eu não sabia nada de eletrônico. Só sabia vender. Né? Começou a aprender sobre... E comecei a aprender sobre o ramo que eu trabalho hoje. Que é a central do importado. Aí depois desse toque que a Carol te deu, tu... Pô, aí eu vou... É que... Aí tu baixou a guarda, começou a namorar com ela. E aí... Eu, na verdade, assim, eu olhei pra Carol e disse assim... Pensei comigo e disse... Meu Deus. Se eu não casar com essa mulher, eu não caso com mais ninguém. Porque eu já tô com 24 anos. E o que ela falou é verdade mesmo. Eu disse assim, ó. E ela... Não, porque se é outra guria... Vai aproveitar o momento contigo ali. Vai gastar... Vai aproveitar do dinheiro que eu tava ganhando, vendendo e... E gastando ali. Vai aproveitar. Não, e ela falou... Não, tu não tá construindo nada. E aí aquela crítica... Muitas vezes a crítica, ela pode ser o maior motivador que a gente tem, né? Ah, contei a dúvida. Então aquela crítica dela construtiva... Foi a tua virada de chave. Foi a minha virada de chave. E depois de lá... Depois de lá eu te mandei um... Tu já era bom, ficou bem melhor. Já te mandei um WhatsApp. Diego, preciso de uma logo. É. E foi embora, cara. E hoje tá sentado, portado, voando aí, né? Trabalhando um monte. E ela te ajuda, né, Chicão? Não, a Carol cuida do WhatsApp. É um negócio de família, né? Os vídeos que eu faço é a Carol que edita. Sim. Hoje eu apareço no store sem ela mandar, mas por muito tempo, até que eu criasse o hábito de aparecer todo dia ali... Ela que te cobrava. Pra me relacionar com os clientes, porque como a gente é só online... Aham. E a gente não é e-commerce, porque a gente não tem site. Claro. Mas como a gente é só online, a forma que eu tenho de me relacionar com os clientes... É ali. É eu aparecendo ali. É ali, é ali. Até que eu pegasse o costume que eu entendesse que eu tenho que aparecer aqui, porque é como se o cliente passasse todo dia na minha loja de manhã e dissesse assim, Bom dia, Chicão! Opa! Ele tá me vendo ali. Exatamente. Eu não passei na loja, mas Viscão. Hoje é Viscão. Ela começou a te cobrar, te cobrar e tu começou a criar o hábito, daí hoje já faz... Ah, primeiros stores de regata, uns... Ah, tem toda uma questão... Ah, elevei exporro, né? Qualidade de bom telefone, obviamente, porque tu vem no telefone. Elevei exporro do... Bem alinhado. Bem alinhadinho. Eu já... Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Exato. Não posso fazer propaganda barbeira. Já usei a minha propaganda. É, eu tenho mais... Eu tô pensando ainda. Eu sempre... Mas eu sempre andei bem arrumado, né? Tu me conhece? Faz tempo, esse jeito que eu... Esse aqui é o Chico. Eu acho que não tem nada melhor do que tu te comunicar com as pessoas, sendo tu mesmo, né? Ah, não adianta tu forçar uma coisa que não é. E aí, ela... O meu marketing me cobra bastante, né? Eu apareci esses dias aí de regata e levei uma dura, né? Ah, ela se... Regata? Que isso aí? Tu não tá na tua casa? Não ganha o Instagram? Tu é profissional? E coisa? Não é empresa de queira categoria? E tal, vai... Tá certo ela. Por isso. Eu espero falar tudo e já aprendi como é que funciona. Tem que esperar falar tudo e dizer assim, ó... É verdade. É. Eu tô errado. É, é, não. Aí desarma, né? Sim, sim. E ela tem crédito contigo, né? Porque ela que fez a tua virada de chave, fez tu virar a chave, então tu já sabe se ela falar ou não é bobagem. Tem crédito aí. Fundamento. Agora tá com o filho, né? Pois é, tem mais o pequeno, né? Agora eu não posso bobear e botar um filho no mundo, filho é a cara dela ainda. Pô, pior que é mesmo, cara. Tudo igualzinho ela, não tem. Pior que é mesmo. Só herdou o meu dedão, que é a parte mais feia do meu corpo. E Diego, tu andasse ganhando uma... Ganhando, não, entre aspas, né? Mas tu andou participando de algumas campanhas revitoriosas esse ano aí, né? Ano que passou no ramo político aí, né? É, então, a gente... Hoje os nossos clientes são todos, todos da iniciativa privada. Todos. Tem uma carta de mais ou menos uns 40 clientes ativos hoje. Todos são da iniciativa privada. Mas como a gente tem um relacionamento legal com política de muito tempo, fui candidato a vereador, tinha 18 anos. Então a gente sempre foi participando, se envolvendo e tal, sempre envolvido com algumas situações. E aí, no ano passado, a gente trabalhou algumas campanhas eleitorais, municipais, de vereadores, enfim. E, cara, é bem puxado, mas é uma correria assim que eu gosto. Te acompanhei, te acompanhei um pouco ali, né? É. Na Isara, principalmente ali, né? É, é uma correria assim que eu gosto, cara. Eu gosto muito, 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 muito. E, claro que é bom ganhar, né? É óbvio que a gente trabalha pra ganhar, mas, às vezes, não acontece de ganhar. Teve eleição de perder por 38 votos, isso acontece, uma eleição boa, mas... Os parentes de fora que não vieram votar, né? É, sempre tem o voto do morto, aquela coisa. O pessoal que pegou o muro e não pegou a telha, né? E aí, cara, mas o processo que é gostoso, o processo, o dia-a-dia, a estrada direto, varando noite, madrugada, às vezes sem dormir, pra fazer desenvolvimento de texto, de roteiro, de vídeo, enfim. Uma infinidade de coisas que a gente faz durante a campanha, né? Mas é algo que eu gosto muito, assim, que eu tenho o prazer de fazer. Nós trabalhamos juntos numa campanha, tu lembra aquela vez do... Da campanha ele lançada ali, do... Nós que fazíamos bandeiraço, nós que organizávamos, fazíamos vídeos, fazíamos tudo. Ah, do céu. Tu tinha um tida, prata, bebia mais do que um... Nossa. Do que um Opala, ciscaneco? Não, não, não. Aquilo ali não existe. Aquilo ali é o carro bom de usar, mas o que bebe eu não vou te contar o negócio, né? Bebia que mais tu, antes de virar a chave. Antes de virar a chave, bebia também, né? Meu pai amado. Diego, e onde tu se imagina chegar, assim? Tu tem uma pretensão, assim, ah, eu quero chegar num patamar que é... Uma pessoa pergunte pra outra, assim, ah, o Diego, que Diego? O outro não conhece o Diego. É, tem... Todo mundo tem uma pretensão de chegar a algum lugar, né? É, eu não penso em mim. Eu, Diego, eu penso no meu negócio, na minha empresa. Eu quero que, com o passar do tempo, como já falei duas vezes anteriormente, com o passo de cada vez, mas é regionalizar, estadualizar e nacionalizar a empresa, entendeu? Esse é o objetivo nosso, é o caminho que a gente tá seguindo. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem algumas coisas já estadual, né? É, algumas coisas sim, mas ainda tem muito mais. Então, a nossa ideia realmente é ir tocando conforme dá, mas com muito planejamento, com o pé no chão, porque, independente do negócio, se hoje tem um restaurante, uma revenda de carro, ou se tu é autônomo, tu precisa ter um mínimo de planejamento. No decorrer do caminho, muitas coisas vão se... vão mudar. Não vai ser como tu planejou há um ano atrás, há seis meses atrás. Vai alterando, isso é normal, acontece. Mas tu precisa ter um planejamento, um caminho a ser trilhado, entendeu? Às vezes tu vai virar uma direitinha aqui, depois uma canhota, mas o caminho, ele tem que ser o mesmo caminho. Então, eu não penso em mim, eu penso nos nossos colaboradores, eu penso na... Legado. É, eu penso no legado que a gente vai deixar, que eu acho que vai ser um legado muito bem lembrado futuramente. E no começo, muita gente desacreditou, muita gente... Porque às vezes acontece, mas às vezes não acontece não, né? Cara, eu vou te falar, todo mundo que sempre esteve ao meu redor, nunca falou pra mim, ou pra alguém que tenha me dito. Mas teve bastante apoio, sim. Quem nos quer o bem... Em algum momento, alguém que gosta de ti, quando tu falou que tu é montar o teu negócio, disse, ah, não faz isso? Não. Talvez alguém que não te conheça, ou que... Ah, não que eu. Todo mundo que não me conhecia... Agora... Todo mundo que me conhecia, e que não me conhecia, pelo histórico da pessoa que eu era, de baladeiro e tudo mais, não acreditava, né? Ah, não, isso aí é só fogo de palha. Não, 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 vai botar tudo fora, vai... Não vai aguentar. Mas eu vou te falar, Chicão, tem uma coisa que eu tenho comigo há muito tempo, cara, há muito, muito tempo. Deus deu uma vida pra cada um de nós. E cada um de nós tem que fazer da vida aquilo que quiser. Como é que tu vai viver com o que o diretor acha que é bom? Aqui não, aqui ele manda, né? É. Vai na rua, tu vai fazer o que ele acha que é bom. Bota mais perto aí. É, bota a boquinha aqui, ó. E tu fazer da tua vida, tomar decisões com aquilo que eu acho que é bom pra ti. Quem tem que saber que é bom pra ti é tu. Sim. Claro que tu... Ah, vai pegar o conselho de algumas pessoas próximas que te amam, que enxergam de outro parâmetro. Exatamente. Pessoas que gostam de ti, que querem o teu bem, tu vai ouvir uma, ouvir outra. E quem tá no décimo andar não tem a mesma visão de quem tá no primeiro, né? Perfeito. A gente tá começando no primeiro, acredito que tu também. Teve pessoas que me direcionaram, não, Chicão, é assim o caminho, é essa... Toma cuidado com isso. Eu no começo, olha o que eu fazia no começo. Porque uma coisa que no nosso ramo, aqui na região principalmente, o pessoal não é muito parceiro um do outro. É meio que uma guerra. Sim. E eu era amigo, tu sabe como é que eu sou, né? Eu sempre fui amigo de todo mundo. No começo, o que eu fazia? Eu anunciava um aparelho eletrônico, eu anunciava um iPhone. E eu não tinha um iPhone. Mas eu anunciava. Quando o cliente dizia assim, eu quero esse iPhone. Tá com frio? Eu vou dar uma coisa aqui. Queria que tu desse uma olhadinha pro ar? Não, eu vou só dar um... É aí, não é que não, é aí. Tu acha porque tu tá fora? É, daqui pra mim. Se vira, não vai tocar de canal. Aí, ó. Ih, rapaz, tá meio frio aqui na região sul do estado de Santa Catarina, tá meio frio. Pessoal do Belém do Pará, quero mandar um abraço aí, o amigo nosso, Renan Ferrari. É, nosso juiz, rapaz. Já tá inscrito no canal, por isso que eu falei, Chicão. Nós estamos falando... Ô, Diego, fala um pouco sobre nossas redes sociais. Pois é, pessoal, redes sociais, é bom, o diretor já pediu pra ativar a sineta, pessoal. Passa o dedo, passa o dedo na sineta. É sempre importante, né? Vai lá e cadastra. Faz a inscrição, se inscreve no canal Taon Podcast no YouTube e também no Spotify. Bota pra seguir no Spotify e também no Instagram. Chega lá, bota pra seguir, fica ligadinho que vai ter uns cortes bacanas, né, Chicão? Não adianta seguir daqui três meses depois de assim, bah, por que eu não segui antes, né? É, bah, perdi, 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 perdi. Porque o bom é ver no início, não adianta ver depois que todo mundo já viu. Não, não, Platão. Também tá ligado no assunto que tá acontecendo, né? Ô, Preto, então o que eu fazia? Eu não tinha o aparelho, mas eu vendia. Claro. Aí o que acontece? Eu anunciava. Depois que o cara mordia a isca, tu ia atrás. Quando os caras mordiam a isca, eu chamava todo mundo, que eram os meus parceiros, que todo mundo que vendia eletronica na região. Fulano, ciclano, trará, o outro tenho. Quanto faz pra mim? Ah, faço tanto. Puf, ia lá, pegava, entregava pro cliente. Me dá um prazinho de um dia, não tinha dinheiro? Sim. Ia lá, pegava pro cliente. E que é aquilo que o Rick Chester falou no começo. O Rick Chester quando começou vendendo água. Não sei se tu acompanha um pouco com a história do Rick Chester. Ele começou vendendo água e aquilo ali é o pega-visão que eles dizem. Aquele cara é um crânio, né? Sim. Ele pegou um dinheiro emprestado com o cara, comprou um fardo de água, comprou um isopor. Tem no YouTube o vídeo dele. Tem. E comprou o gelo. Aí pegou, foi lá, vendeu a água, comprou, pagou um real a cada garrafa de água, vendeu a dois, três, vamos supor. Eu não sei bem ao certo aqui, né? E aí vendeu a dois, três, já tirou o dinheiro e pagou o cara. O gelo que ele tinha comprado, ele usou de novo. Comprou outro fardo de água, já com o fardo dele, começou a trabalhar com o dinheiro dele, foi o que eu fiz. No começo eu não tinha nada, mas tinha bastante parceiros, que eu acho que isso é muito importante também. Não se chega sozinho a lugar nenhum. Para começar o negócio. E aí eu fazia dessa maneira. Não vendia o produto que eu tinha, mas vendia o produto que existia. E aí, como tu disse, que eu sou vendedor e que tu é vendedor também, a gente consegue trabalhar dessa maneira. E a caminhada começou, a caminhada ela sempre começa com o primeiro passo. Isso faz quanto tempo? Fazem três, quatro anos. Hoje já é diferente. Hoje eu tenho meu estoque, né? Hoje tu tens o teu próprio estoque de... Hoje eu tenho meu próprio estoque, mas continuo mantendo os parceiros. Claro. Continuo mantendo os parceiros. Porque eu não faço, por exemplo, eu não faço manutenção. Perfeito. Então eu terceiro de serviço, eu preciso ter um parceiro. Claro. Então eu acho que é esse o caminho. Claro. Eu acho que é esse o caminho. A gente tem que... Ah, porque o cara lá não é... O concorrente, ele te motiva, cara. Ele tem o maior motivador. Eu estava assistindo o documentário do Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo é um cara obcecado por ser o melhor, por vencer, por estar sempre em primeiro lugar e tudo mais. E ele, no documentário dele, ele fala, eu todos os dias eu paro e penso. É bacana que você interpreta, né? Eu interpreto. Vai, vai. Eu virei o Cris agora. Não, não. Olha aqui o meu penteado. Está deixando o telezinho, né? É, está deixando o cabelo crescer assim. Filho cabeludo, né? Para me levar na creche depois do pessoal não ficar olhando assim, querendo dizer assim. Será que é dele? Então, o Cristiano Ronaldo, ele disse que... Não, volta a interpretação. Retoma. Ele disse que na última bola de ouro ele chegou para o Messi e disse assim, interpreta, interpreta. Obrigado, Leonel. Ele é português. Sim, sim. Vai bater, bate bem. Ele disse, agradeceu o Messi, disse obrigado. Porque todos os anos que eu, todo treino que eu vou é para ser melhor que tu. É isso aí. É isso aí. Porque tu é bom. É isso aí. E aí é por esse aí o caminho. Ele é o bicecadaço, né, cara? Por isso que o bicho é o pica mesmo, né? Então, a gente tem... E eu estou mais ansioso do que o pessoal que vai assistir. Eu também. Pelos nossos entrevistados, as pessoas que... A lista está gostosinha demais. Semana que vem vai ter alguém sentado neste local aqui com este microfone aqui. E aí nós vamos bater uma resenha muito bacana e muito gostosa. Chicão, por hoje está bom. Por hoje está gostoso. Queira falar mais alguma coisa? Não, não. Estou curtido. O que manda? Não, não. Estou aqui. O diretor já deu um toquezinho, né, diretor? Hoje é um vídeo rápido de apresentação para vocês entenderem mais o que é o Talon Podcast, quem é Luiz Francisco da Rosa Sabino, quem é Diego dos Santos, né? Então, para conhecer um pouco mais sobre esse projeto novo. Eu acho que é um projeto... Acho não. Tenho certeza que é um projeto que vai inspirar muita gente aí. Porque como o Chicão começou a empreender com vinte e... Quatro. Vinte e quatro anos, eu vou fazer trinta e dois. Há cinco anos atrás tinha vinte e sete, se eu não estou muito ruim de conta. Então, tem gente que empreende desde os dezesseis, dos quinze anos. Então, olha como tardio foi, né? Mas também, comparado com outros, também não foi tão tarde assim. Então, não tem idade, não tem tempo, não tem nada. Basta ter vontade, ter um bom planejamento e também dar sorte de ter parceiros que vão te ajudar no caminho, né? E buscar se especializar naquilo que tu... Isso aí. E atrás. Eu era um exime vendedor, mas até hoje leio, busco cursos, busco me especializar em alguma coisa que eu estou deixando para trás, ou que eu não estou fazendo, ou que eu não sei, porque esse ramo, ele se renova toda semana. Toda semana é uma coisa nova. Então, a gente tem que estar por dentro. E está toda hora atualizando, né? Ontem, rapaz, ontem eu botei para atualizar aqui, tinha uns trinta e poucos aplicativos, está atualizando toda hora. Tem que estar toda hora ligadinho, né? Tem que estar toda hora online. Tem que estar toda hora online, senão não rola. Então, então é isso, Chicão. Vamos deixar agora para a semana que vem. Entrevista no Taon Podcast. Fica ligadinho, acompanhe. Bota o dedo na sineta. Não precisa ter medo de botar o dedo na sineta. É? Hã? Tem que botar, na verdade. Tem que botar. É obrigado. Tem que botar. Bota o dedo na sineta. Se inscreve no canal no YouTube. Bota para seguir lá no Spotify. E segue a gente também no Instagram, nas redes sociais. Fechou por hoje? Fechou. Mais algo a falar? Ah, e quem que eu vou falar, meu parceiro? Tu fez uma propaganda. Quem que eu vou botar aqui, cara? Puxa. É, primeiro agradecer a nossa equipe, né? É, vamos... Daí eu dou mais uma pensada. Agradecer ao diretor, né? O diretor está aqui. Que duro, já levou uma dura. É, Tiagão está aqui, nosso diretor. Brunão também está aqui. Brunão, dá um salve, dá um oi aí para nós. Olha, ele é tudo de máscara aqui, pessoal. Alco em gel está aqui na mesa, Chicão. Tu nem acabou nem... Mas aqui Alco em gel... Eu só uso Giovanna Baby. É, só para passar para todo mundo. Fizemos exame, está tudo certinho, né, Chicão? Tudo ok. Os outros membros aqui, todo mundo de máscara. Só para lembrar, de máscara somente para gravação. É, como é que é? De máscara, sem máscara somente para gravação. Agora tem que botar isso aí. É, somente na gravação. Tem que avisar, né? O cara vai fazer o vídeo, tem que botar a máscara. O pessoal, já estava sem, né? Já estava sem. Já estava sem, botou só para gravar. Vou tirar a máscara aqui só. Pessoal, quero pedir licença. Quero pedir licença para vocês. Mas eu gostaria aqui de... Ai, o corona vai embora. Ô, Chicão, para não deixar ninguém triste, eu não vou falar o nome de nenhuma empresa de amigo meu. Entendeu? Porque é muito, tudo, muita gente, muita coisa. Eu vou deixar. Então está certo. Tá? Deixa acontecer naturalmente. Até para não dar problema, não dar briga, não dar nada, né? Sabe como é que é, né? Eu sei como é que é. É o ciúme. É o ciúme, é o ciúme. Pessoal, fechou por hoje. Tudo certo. Semana que vem a gente se vê. Valeu? Beijo. Tchau.